Yeah, Montex, cá para vocês men, sério, sério Sei quantos inimigos tenho e quantos amigos perdi Sei de onde eu venho e sei onde eu cresci E também sei que morrerei como um monte de capta G Corro mas não me escondo de nada, vi Sei quantos inimigos tenho e quantos amigos perdi Sei de onde eu venho e sei onde eu cresci E também sei que morrerei como um monte de capta G Corro mas não me escondo de nada, vi Porque eu sei a raiva que tens de mim Ah, eu sei que a mafia não precisa de mim E eu também não preciso de ti Sei querer ser o primeiro a dizer que eu perdi Mas não sei se isso vai acontecer Eu só sei que quando cai o anoitecer Saio humildemente procurando mais saber Fumo um raio mas eu sei onde estou a meter E não te estou a dar conselhos Sei que sabes sobreviver É lutar até morrer porque não podemos reviver E eu não sei qual é a melhor opção Eu só sei que é aquilo pior que eles optam Sei quantos inimigos tenho e quantos amigos perdi Sei de onde eu venho e sei onde eu cresci E também sei que morrerei como um monte de capta G Corro mas não me escondo de nada, vi Sei quantos inimigos tenho e quantos amigos perdi Sei de onde eu venho e sei onde eu cresci E também sei que morrerei como um monte de capta G Corro mas não me escondo de nada, vi Nem quando me colocam, entre a espada e a parede nunca me deslocam Nem nunca me enrolam, com histórias não colam Porque são amigos espertos e quantas mentiras sobram Também sei quantas amigas sofram no teu bairro e não me cobram Revo mais uma medida e não se importam, não choram Vistas não se controlam e niggas, niggas não se descolam Das avenidas onde as giggas rolam, onde cliques inimigas se esfolam Por dois picos ou duas amigas que rebolam, shit Bandidas entre vidas e intrigas que fofocam e rodam Sei quantos inimigos tenho e quantos amigos perdi Sei de onde eu venho e sei onde eu cresci Sei de onde eu venho e sei de onde eu cresci E também sei que morrerei como um monte de capta G Corro mas não me escondo de nada, pico Não diga ouve, a verdade é assim Sei que custa aceitar-me a G Eu costumo controlar mas hoje eu explodi Fiquei meio àqueles que eu não queria ao pé de mim Fake niggas, fake giggas e um fake MC Fake reals, fake divas e um fake amigo Sei quantos inimigos tenho e quantos amigos perdi Sei de onde eu venho e sei de onde eu cresci E também sei que morrerei como um monte de capta G Corro mas não me escondo de nada, pico Sei quantos inimigos tenho e quantos amigos perdi Sei de onde eu venho e sei de onde eu cresci E também sei que morrerei como um monte de capta G Corro mas não me escondo de nada, pico Porque eu sei a raiva que tu tens de mim E eu sei que tua máfia não precisa de mim E eu não preciso de ti E eu sei que eu não preciso de ti Tecs MBS, nigga Dominos, família Tu sabes, nigga Respect Respect Respect, nigga Respect Respect, nigga 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 Obrigado.